Veja os destaques do programa de hoje. Final de semana com baixo movimento e ruas vazias nos vales dos Sinos e Paranhana. Decisão de juíza da capital suspende aulas em todo o estado. Hospital Bom Pastor de Igrejinha amplia leitos de internação Covid-19. Espaço das artesãs em Sapiranga é arrombado. Rolante segue com a vacinação de idosos acima de 80 anos. E veja também, o grupo faz orações e canta louvores em frente ao Hospital Sapiranga. Hoje é segunda-feira, dia 1º de março de 2021 e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento Imobiliária Brasil. 35 anos transformando seus sonhos em realidade. Se cobre maxicrédito. Somos desta terra, somos dessa gente. Clipe. Simplifique. É clipe. Olá. Final de semana com baixo movimento e ruas vazias nos vales dos Sinos e Paranhana. No primeiro final de semana, com as novas regras do modelo de distanciamento controlado definido pelo governo do estado, o movimento nas ruas de Sapiranga e Campo Bom foi bem baixo. Quem circulou pelas cidades manteve o distanciamento e procurou seguir as regras e recomendações. Locais públicos estão com restrições, alguns deles com barreiras físicas de isolamento. Estão sendo feitas também fiscalizações para evitar que as regras sejam descumpridas. No Vale do Paranhana, apesar das restrições e do movimento mais baixo em relação a outros finais de semana, algumas pessoas se arriscaram e saíram às ruas. No sábado, a prefeitura de Parobé promoveu uma barreira sanitária próximo ao viaduto do bairro Alexandria. A barreira visa maior segurança em saúde tanto para os moradores quanto para os visitantes e também evitar a disseminação do coronavírus. É importante ressaltar que o momento é bastante crítico e é fundamental seguir todos os protocolos de saúde necessários. Decisão de juíza da capital suspende aulas em todo o estado. Em decisão tornada pública no final deste domingo 28 de fevereiro, a juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Rada Maria Zaman, decidiu suspender as aulas presenciais em todo o Rio Grande do Sul. Esta medida é válida para o ensino público e privado, que mesmo em bandeira preta no sistema de cogestão aplicado pelo governo do estado, permitia o atendimento de turmas da educação infantil, além dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. Segundo a juíza, as escolas mantiveram-se fechadas durante quase um ano e agora, no pior cenário da pandemia de covid-19, retomar as atividades presenciais viola os direitos constitucionalmente protegidos, como o direito à saúde, à vida e à dignidade humana. A juíza também afirmou que há clara violação do direito à vida da coletividade. A magistrada considerou ainda que, na situação extrema de risco vivenciada, mesmo levando-se em conta que as crianças pequenas apresentam riscos menores à doença, seriam colocados em risco os profissionais envolvidos na educação, os familiares e o restante da população, o que seria afetada com a escassez de recursos médicos e também hospitalares. O Hospital Bom Pastor de Igrejinha amplia leitos de internação covid-19. Em função do crescente número de casos e, consequentemente, de internações, o Hospital Bom Pastor ampliou o número de leitos de internação covid-19, que passaram de 12 para 19. Nas primeiras semanas do ano, o número de internações era em média de dois pacientes. Mas na semana passada, chegou a 100% de ocupação, culminando nesta sexta-feira com o número recorde de 12 pacientes. Está sendo utilizada toda a estrutura da emergência, além de dois espaços dentro do hospital. Além disso, foram tomadas medidas de controle de circulação, evitando o trânsito de pessoas por estas áreas. Oferecimento Giganet, inovação e tecnologia que você procura. Casa das Capas, a loja que protege o seu celular. Espaço das Artesãs em Sapiranga sofre arrombamento na madrugada de sábado para domingo. Entre a madrugada de sábado e domingo, o Espaço do Artesão na Praça da Bandeira em Sapiranga amanheceu arrombado. E para a surpresa do grupo de mulheres que integra a associação, dezenas de peças de crochê, tricô, guirlandas, souvenirs, panos bordados à mão e alguns enfeites de paredes foram furtados do local. Muitas das artesãs possuem no artesanato uma válvula de escape, pois ajuda na saúde mental e eleva a autoestima e ainda gera renda para essas mulheres. A presidente da Associação dos Artesãos de Sapiranga, Maria Helena Coronetti, explicou que foram levados 80 itens de diferentes tamanhos, estilos e preços, mas que conjuntamente totalizam um pouco mais de R$ 2.400. O espaço foi interditado em razão das medidas de isolamento que passaram a valer neste sábado. Rolante segue com a vacinação de idosos acima dos 80 anos. Dando continuidade ao calendário de vacinação contra a Covid-19, os idosos acima de 80 anos podem receber a dose amanhã, 2 de março. Não é necessário sair do carro para receber o imunizante. Basta ir até o posto de saúde do centro das 7h30 da manhã até as 5h da tarde ou enquanto durar o estoque das doses. Não é necessário fazer agendamento prévio. Para receber a vacina, é necessário comparecer com o cartão do SUS e um documento com foto. Oferecimento Triofertas. Acesse triofertas.com.br e confira os descontos. Facate. Escolha a qualidade e escolha Facate. Grupo faz orações e canta louvores em frente ao Hospital Sapiranga. Um grupo de cristãos do Ministério Tempo de Resgate esteve na tarde deste domingo em frente ao Hospital Sapiranga fazendo orações e cantando louvores. O objetivo foi de levar um pouco de oração através de canções aos enfermos que se encontram hospitalizados na Casa de Saúde e também aos profissionais do local que estão na luta contra o coronavírus. O grupo de cristãos utilizou máscara e cumpriu todos os protocolos de distanciamento no local. Paulo da Silva, da Companhia da Música, perde a luta para a Covid-19 em Sapiranga. A semana iniciou com mais uma triste notícia. Paulo Silva, mais conhecido como Paulo Gordo, da Companhia da Música de Sapiranga, não conseguiu vencer a luta e morreu vítima da Covid-19. Ele estava internado há dias e faleceu nesta segunda-feira, dia 1º de março. Paulo é bastante conhecido no cenário da música e amigos e conhecidos se despediram dele nas redes sociais. Ele deixa enlutada a esposa Nana Bernardes, muitos amigos e também familiares. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe também pelas redes sociais. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho